Hoje eu vou continuar assistindo os vídeos desse canal Cortes do André Zitos, autorizado, pelo jeito eu autorizei alguma coisa aí. Essa é a parte 2, ontem saiu a primeira parte desse vídeo, já vi metade aqui dos vídeos e eu tô descobrindo várias coisas que eu não lembrava nem a pau. Mano, esse cara cavou fundo, velho. Tem umas partes de vídeos bem engraçadas e tem umas coisas que os outros me filmaram na rua ou coisa do tipo. Vai se fuder, tá ligado? O que que eu falei nesse? Vai se fuder, tá ligado? Eita, vai se fuder, tá ligado? Foi exatamente isso que eu falei. Pra que que se te botaram no mundo então? É eu putaço, mano. Tem vários vídeos desse tipo no canal que é um minuto de eu falando alguma coisa bem puto. Tipo, eu não sou seu amigo ou vai se fuder, porque que te botaram no mundo? Coisas que eu não deveria falar pra manter o meu status monetizado. Analfabetismo? O que que tá ocorrendo aqui? Enfim, eu consegui encontrar o jogo na Play Store. Então, até o dia que eu postei esse vídeo... Olha, essa época eu já tava falando um pouco melhor aqui. Não tava no meu nível Lucas Neto, que eu tô hoje em dia, né? De agudez da voz, que eu tô falando quase... Ih, galera! Como vai você? Mas já não tava naquele nível triste, né? De antigamente, cara... Galera, e daí então os avestruzes... Porra, o cara é mó chato, velho. Esse jogo é muito ruim no começo. Já o helicóptero Bugman... Caralho, o que que é Bugman? Ah, entendi. Eu tava fazendo uma vozinha fina, lendo os comentários de um jogo ruim. Que é o que eu fiz por bastante tempo, né? Puri Puri... É eu repetindo Puri Puri por várias vezes, né? É. Eu tava imitando um alarme de carro, será? Fala aí que não tem na descrição, né? Alguns vídeos ele até coloca de onde veio, de onde ele pegou esse corte, mas tem outros que... Cara, só aparece aí e eu não sei dizer de onde que é. Mauro Rapper? O que que é isso? Ah, tá. É o Desista dos Seus Sonhos com o Mauro cantando. Ficou legal essa música, mano. Que bom, né? Que tinha uma época que eu gravava as coisas, dava atenção pro canal. Mauro Brothers? Você vai procurar Mauro Brothers que aparece? Ah, não, velho. Mauro Bros, eletricista residencial. Cara, tem muita coisa do Mauro. É o Mario Cor de Caramelo. Super Mauro faz 35 anos. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Super Mauro. Eu adoro essas coisas escritas erradas. Você está preso? O Meia foi salva. Todo mundo tá feliz fazendo cansa de comemoração. E Abelardo, por ter salvado o dia, recebe o quê? Um mandato de prisão. Os motivos da prisão são os seguintes. Primeiro, ser comedor de mulher casada. Eu não faria... Mano, essa piada aí, ser comedor de mulher casada, eu nunca colocaria... É porque na época eu devia estar muito em alta, né? Esse negócio de comer mulher casada. Mas eu nunca colocaria de novo. Porque... Além de já ter passado... Porra, pra tomar um desmonetizado nisso... Talvez naquela época meus vídeos eram melhores por causa disso, né? Primeiro, segundo... Escutar K-pop enquanto chora. Terceiro... Por ser um otário no geral. Tá, o otário no geral foi o melhor. Os outros foram meio bunda. Bom dia... Ah, é quando eu me coloquei no sol do Teletubbies, não é isso? Vamos ver. Vamos ver eu subindo aí. Opa! Bom dia, bom dia. Pra mim hoje já tá sendo o amanhã desse vídeo. Se é que isso faz algum sentido. Eu tava comendo, mano. Eu tô aqui de manhã tomando café da manhã. Porque falta gravar mais uma parte desse vídeo. Interessante, nessa época eu tomava café da manhã hoje em dia. Eu não tomo mais. O que que é? Por baixo das... O que vídeo é esse? 6 de julho de 2018. A trilogia que fez crianças chorarem pelo Brasil inteiro. Ah, do Carrinhos. Ah, o vídeo dos carrinhos. Nossa, eu nem lembrava que tinha feito isso. Por que que eu parei o vídeo no meio? O que que eu ia fazer hoje? Então eu não sei pra que que eu tô fazendo esse super efeito visual, mas... Não, vamos parar com essa porra, vai. Não lembro. Não lembro o que que eu tava fazendo aí pra ter parado o vídeo no meio. Digo pagando pau pra onde é. Vamos ver. Digo... Mano, eu lembro desse cara como ele era assim, ó. Pequenininho assim. Desse tamanho. Sabe quando seu amigo do teu irmão, que conhecia você quando era criança, falava... Ô, caraca, meu. Te vi assim, pequenininho, agora já tá grandão, assim? É meio que isso. Esse Digo, ele comentava no canal quando ele tinha 80, 100 mil e eu não tinha muito mais que isso também. Daí agora eu cresci pouco e ele cresceu pra cacete. Quanto que tá o canal dele? Já bateu um milhão? Conseguiu a plaquinha? 1.5 milhões, mano. O cara fez isso em, tipo, dois anos, um ano. Nem isso, mano. Foi muito rápido. Parabéns pra ele. E eu ainda não consegui a porra da placa. Digo, se você quiser me vender sua placa de um milhão, eu tô comprando. Vamos ver onde é que ele vai me colocar. Também conhecido como André Zico. N.A.? Junto com o Felipe Neto. Putz, eu admiro o trabalho dele. Ele faz conteúdo, tipo, ah, ele tá afim de fazer, ele faz. Não interessa se vai dar certo ou não. Se ele tá afim, ele vai lá e grava o vídeo. E, cara, o conteúdo diferenciado é esse cara daqui. É diferenciado até demais o meu conteúdo, mano. De ameba, qualquer forma, cara, eu amo o seu conteúdo. E, na moral, você merece estar no S aqui. Ah, obrigado, Digo. Porque você é um dos caras que mantém o YouTube sendo diferente, sendo muito além do mais do mesmo. Aí, sim, eu fiquei feliz com isso. Apesar de agora eu tá fazendo mais do mesmo. Às vezes, às vezes eu faço outras coisas. Pô, eu saí no mesmo que o Gularte. Vamos ver se eu consigo adivinhar todo mundo, porque eu não sei o nome da maioria. Gularte, eu sei porque eu sigo ele no Twitter. Daí ele tem essa fotinho. Celbinho, né, que todo mundo conhece. Vitor Gameplays. Eu não sei quem é esse maluco aqui, não, velho. Pablo Vittar. Tropia. Bruno Raquete, né? É um médico isso, mano? Cara de máscara. É um canal do médico, não sei. O Sasuke também tá... Mano, daí depois é só a ladeira abaixo, né? Sasuke. Anjinho do... Eu não sei, mano. Anjinho da turma da Mônica. Cara do Team Fortress. Esse aqui é o Saiko, que todo mundo conhece que ele tem um polvo na cabeça. Isso aqui não é aquele canal que é uma bosta, velho? Não, é esse que é o canal que é uma bosta. É central, mano? É esse ícone? Se não for, desculpa. Calma, o central é aquele canal que eles só falam merda, né? Que tipo assim, eu nunca assisti pra saber, mas o meme, o conhecimento popular, é que eles falam muita bosta e o canal é uma merda. Então eu não sei. O que é esse aqui? G. É Games Edu? É isso? É um G? Não. Se alguém souber o que é esse canal, fala aí, mano. Essa pessoa aqui, eu não sei quem que é. Esse aqui eu ia falar que era o Tropia, mas o Tropia já tá aqui, pô. Quem que é esse maluco, então? Piatro, sei lá. Enini, não sei o que que é. Esse aqui é coisa de Naruto. Esse aqui parece que é primo desse. O... Ceguinho? Não, esse bicho é... Ah, esse bicho é do... Saitama lá, do One Punch Man, não é? Canal da Iena, canal da Pomba, canal... Não, esse canal não é esse canal. Iron Pineapple? Não, tem nada a ver, que é um canal de Dark Souls que eu sigo. Não, nada a ver, mano. Achei que era isso. Porra, passei vergonha aqui no bolão dos youtubers, hein? Deixa aí nos comentários, mano. Coloca assim, tipo, S. Daí pá, 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 o nome de todo mundo, inclusive o meu. Daí A. Daí depois vai colocando pra eu saber quem que é. Esse aqui também, que é o Felipe Nelson. Também gostaria de saber. História do maluco num caldeirão. Voltando ao Getting Old. Situação número 1. Cara, foi a mega aleatória esse vídeo. Que eu fiz de Getting Over It. Eu tentei inventar uma historinha. Eu tentava inventar historinha pras coisas. Era interessante, né? Cateou fogo no seu cabelo. Que acabou queimando e deixando ele careca. Criativinho. Criativinho, não tinha o que fazer, né? E é nesse vídeo que tem o Desistar dos Seus Sonhos. É um vídeo super curto, né? É, porque a Thumb é do Lucas Neto. E eu postei esse vídeo de 8 minutos na época que... Não dava pra monetizar vídeo de 8 minutos ainda com várias propagandas. Pô, vacilo. Olha, tem várias pessoas fazendo react. Vamos ver aqui, jogo do ano. Dista dos Seus Sonhos. Clipe ultra oficial. Ah, ele colocou o Lucas Neto por cima ou não? Vídeo é de... Ah, não. Tá, ele só pegou o clipe mesmo e colocou aí. Pô, coloquei até um raga no meio da música na época que nem se falava disso. Pô, tô realmente à frente do meu tempo aqui. Boa, Andrézão do passado. André no X Vidros. Matheus Ferreira. Quais as chances do canal migrar pro X Vídeos? Não, sabe uma coisa interessante, mano, que eu reparei agora? Se liga essa pinta aqui que eu tô com o mouse em cima. Essa pinta tinha aparecido nesse ano, velho. Dava pra ver pra cacete, assim. Agora ela meio que sumiu, se liga. Desse lado, vê se tu colocou... Calma. Não, é desse lado. Na real, eu não sei que lado que é. Deixa eu chegar mais perto. Não, é esse lado mesmo. Aqui, ó. Onde ela tá? Claro que eu acabei ficando mais careca, ao que tudo indica. Não, porque a pinta tá mais ou menos no mesmo lugar. É, não, a minha linha de cabelo era... Eu tô um pouco mais careca, assim. André Calvice. Mas a pinta sumiu, velho. Ah, eu tava me comparando aqui, mas nem tava dando pra ver, né? Então, eu tô um pouco mais careca, ó. Mas a pinta sumiu, então. Ponto positivo. Hino dos ameibões, o cara tá postando todas as minhas músicas. Que bom, velho, que tem alguém pra fazer isso. Atenção, afinar a orquestra. Olha. Preparar. Qual que era o hino deles mesmo? Um, dois. Curioso, eu não lembro o que que era, não. Ah, era uma música meio... Ê, ameibões... Com uma agulha assim. Ah, era meio... Polado... Esse presente que vai lhe satisfaz... Calma, avestruzes. Calma. É, essa época eu tava metido a fazer música que... Inspirado no Polado, que tinha sumido. Eu pensei, pô, vou pegar o nicho desse brother aí. Gilberto... Ah, esse aqui era uma boa, velho. Saindo da internet, indo pro... Esse aqui eu vou deixar você assistir inteiro, porque é um vídeo pouco assistido meu. Que é esse aqui que ele deixou o link. Indicando coisas que não existem. Que é literalmente isso. Indicando coisas que não existem, o nome já diz. Eu quero indicar alguns artistas musicais excelentes que eu conheço, mas que ainda não tenho devido reconhecimento do público. Começando com Gilberto Raul Barros Gil. Uma quimera criada artificialmente, juntando três artistas brasileiros em decadência. Gilberto Gil, Raul Gil e Gilberto Barros. Juntos nesse monstro ambulante, eles se renovaram e criaram um estilo de música que nem eu consegui entender ainda. Aqui vai uma palhinha. Cara, você não vai conseguir mais dormir com essa visão. Meu negócio do demônio. Eu tô percebendo agora que virou eu meio fazendo react dos meus próprios vídeos. Ó, esse é o vídeo do cara com mais view, 97 mil. Eu imitando o Mando Noura. Depois do vídeo de ontem veio... Nossa, foi muito no começo do meu canal, velho. Foi especial de Natal também. Um monte de comunista, youtuberzinho. E nem ficou parecido, nem nada, tá ligado? Que eu não gosto nem de falar o nome. Então, do Mando Noura. Na época, acho que ele falava assim. Hoje em dia, ele não fala mais. Você sabia que sabia, 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 subia? Eu ensinando a gravar um vídeo? Ó, se liga. Esse vídeo aqui, eu vou fazer de um jeito diferente. Do que eu chamo de jeito preguiçoso. Geralmente, quando eu vou gravar o... Cara, aí quando eu gravar o jeito preguiçoso, ficava mais legal. Mas eu tava falando bem, eu tava morando na casa dos meus pais ainda. Interessante. Tem um outro jeito que eu uso de fazer... Ah, não, não. Isso aqui não é tão antigo, não. Não, isso não é tão antigo porque eu tava de mudança. Se liga a caixa de mudança aqui, acho que eu tava me mudando. É, sei lá. Melhor intro do YouTube, Jorge da Galera. Eu também acho que ficou muito boa essa intro, né, velho? Foi baseado no Jogos da Galera do... Cadê a Chave, né? Zop e Frank dançando a música do André. Porra, maneiro, hein? E aí é um dos primeiros episódios do One Piece ainda. Primeiros, né? Deve estar no 150 e pouco. Sendo que a gente já tá no mil. Esse aqui foi o filme que eu fiz. O Grego da Pesada. Não quer dizer que você é o Brócolis? Brócolis era isso. Não, esse não é o... Érpolis. Que ele tinha herpes. Mano, ficou legal esse vídeo, na moral. Fiz um filme pra vídeo brinquedo. Filmes bizarro. Ok, acho que temos um pequeno problema. Não, relaxa. Depois eu ia fazer mais um vídeo assim, criando uma animação. Olha que merda, velho. É, mas da... Aprender a modelar, né, velho? Não deu muito certo. Mauro, eu já tinha feito a piada do Mauro. Você conhece o Mauro? Que Mauro? Aquele que te comeu atrás do Mauro. Ah, faz sentido. A gente não fazendo propaganda. O cara pegou uma propaganda minha do OneFootball. Faz quanto tempo? Existe esse aplicativo ainda? Existe sim, OneFootball. Tá aí um bagulho que eu nunca usaria na vida, porque, né, eu nem assisto futebol. Mas daí os caras pagaram, tem que fazer. O que é isso aqui? Ah, eu não gostei disso, hein. Eu queria melhorar várias partes do corpo. Usando o painel giratório no canto inferior. Isso é novo. Caralho, mano. Ele fez o... Ah, musquete. Mentira, quem fez isso provavelmente foi o meu editor. Eu não lembro, na verdade. Desculpa aí, pra quem fez. Eu achando o Tardígrado, que é um bom clipe. Resumindo nossa vida no Beyblade. História de Jean já se cagou. Isso é do vídeo de Cooking Simulator que eu fiz no canal principal. É, não tem mais nada interessante. Enfim. Deu pra ver aqui um belo de um canal de clipes. Vale a pena ver os vídeos completos que eu falei aqui, se você ainda não viu. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.